Com vocês e pra vocês, assina o MC Jacaré Se tá carente é porque quer, o meu número tu tem Eu não vou te negar prazer, eu vou te botar de quarto Eu vou te botar de lado, botar assim, botar na tua boca Ai cara, ai cara, busquei assim e nunca foi diferente Aquela coisinha mais pra frente A bunda dela balança, bate, bate, bote, o vidro indo lança A bunda dela balança, bate, bate, bote, o vidro indo lança A bunda dela balança, bate, bate, bote, o vidro indo lança A bunda dela balança, bate, bate, bote, o vidro indo lança Eu vou te botar de quarto, te botar de lado Vou botar na tua boca, vai caralho A bunda dela balança, bate mais igual Esse é o MC Jacaré E aí Jacaré, tá dançando mais uma né Jacaré parado tu sabe né Vira a bolsa da Lacombe Se tá carente é porque quer O meu número tu tem Eu não vou te negar prazer Eu vou te botar de quarto, te botar de lado Vou botar na tua boca, vai caralho Busquei assim e nunca foi diferente Aquela coisinha vai pra frente A bunda dela balança, bate bate forte O vidrinho do lança A bunda dela balança, bate bate forte O vidrinho do lança O jacaré, o jacaré, o jacaré, jacaré A bunda dela balança, bate bate forte O vidrinho do lança, a bunda dela balança O vidrinho do lança, o vidrinho do lança Eu vou te botar de quarto, te botar de lado Vou botar na tua boca, vai caralho A bunda dela balança, bate 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 forte A bunda dela balança, bate bate forte O vidrinho do lança, vai caralho Esse é o MC Jacaré E aí Jacaré, tá lançando mais uma, né Jacaré é parado tu sabe, né Vira a bolsa da Lacombe E aí